Obrigado Já acompanho o trabalho do Coronel Há um tempo também já Estamos ao vivo Mas pode falar o que quiser Já me parabenizei Pelo seu trabalho E precisávamos ter Na imprensa brasileira Especialmente aqui em Pernambuco E no Nordeste Pessoas mais como você Obrigado Mas é verdade Com sua independência Com seu grau de compromisso Com os resultados que cada um Apresenta por meio da comunicação Para a sociedade Hoje a gente vê medidas como essa Do Ministério Público Que as pessoas ficam jogando para a plateia Sem perceber qual o impacto disso Na vida das pessoas Imagine você ir num restaurante Ir numa lanchonete Ir no domingo lá no Marco Zero Levar seu filho Depois de uma semana dura de trabalho E chegará Se deparar com um marmanjo Que se identificou como mulher No mesmo banheiro Que está uma filha sua De 12, de 13, de 7 anos de idade Exato Então quem fez essa nota técnica Não tem talvez a percepção Do que vai acontecer Como também muitos comunicadores Quando divulgam Fazer algum comentário positivo É uma coisa dessa Ou outras coisas Que a gente vê acontecendo no Brasil Que é a agenda Que é a agenda Então por isso que eu tenho elogio Tenho elogio Porque você tem tido Uma postura muito Responsável E avaliando As consequências De tudo que você fala Eu agradeço E o impacto Na vida das pessoas Eu criei esse espaço aqui Até para a gente ter mais liberdade Aqui eu posso falar de prefeitura De governo Do que for Porque assim A gente não tem patrocínio Do poder público Então a gente está livre Para fazer jornalismo Que divisa é assim Mas deixa eu perguntar uma coisa O senhor topa falar Sobre esse assunto também Do banheiro Tudo Pronto Me ensine uma coisa Que eu não sei Até onde eu imaginava Quem legisla É o poder legislativo Perfeito Cabe aos deputados estaduais Criarem, alterarem Modificarem as leis Do estado Depois de serem consultados De terem acesso A todos os pormenores E etc E eles fazem essa decisão O Ministério Público Pode determinar Que uma pessoa trans Seja recebida no banheiro Como ela quiser? Não Eu conversava inclusive Com sua professora Quando vinha para cá A Paula Salazar Excelente jornalista É sério Ela me ensinou Do começo da televisão Só ela me aguentar E trabalhar comigo É porque ela é boa mesmo Mas eu conversava Com ela exatamente isso É preciso ter uma percepção Da verdade Sobre esse documento Esse documento É apenas uma opinião Está certo? Do Ministério Público Não tem valia legal nenhuma E no meu entendimento Colocando a pauta ideológica De alguns que estão ali Simpática a essa causa Que perturba E dificulta muito O dia a dia E a vida das pessoas Podendo gerar Inclusive ocorrências Porque eu não sei Como vai se sentir um pai Ou vai se sentir uma mãe Ao se deparar Como eu aqui disse Está certo? Com essa imagem De ver num banheiro É... De homem Uma criança Do sexo masculino Lá Estando Chegando Uma mulher E urinando Como também o inverso Que eu acho que é até pior Então uma criança Do sexo feminino Chega lá Um trans Ou alguma coisa Coloca o seu pênis Para fora Para urinar Eu acho que isso O Ministério Público Na verdade Nesse caso aí Eu acho que presta Um grande desserviço E deveria De forma Correcional O órgão Adotar medidas No sentido de Desautorizar Esse tipo De manifestação Está certo? Se não foi inclusive Discutido Porque o Ministério Público Hoje Ele tem uma autonomia Muito grande Depois da Constituição de 88 Em 2013 Inclusive Ele quis ampliar Lembra daquelas manifestações? Ele quis ampliar Ainda mais Essa Essa sua autonomia E foi dado um freio Ali naquelas manifestações E no Congresso Nacional Mas eu Eu comungo Já vi A sua A sua Manifestação anterior Eu comungo Exatamente disso E cabe Apenas ao Legislativo Fazer leis Apresentar então Ao Poder Executivo E aí Cabe ao Poder Executivo Sancionar Ou não No caso Os governadores E o Presidente da República Se não sancionar Volta Para o Ele veta Total Ou parcialmente Aquela lei Que foi produzida Pelas Casas Legislativas Aqui em Pernambuco Só nas Assembleias Nos Estados Só nas Assembleias Legislativas E na União Ou seja No Brasil Passa pela Câmara E pelo Senado Porque é bicameral Nas Assembleias Legislativas Vai para o Governador Aqui em Pernambuco Agora o caso Para a Governadora E ela então Sanciona O Veta Tem alguma lei Em tramitação Lá Algum projeto Para ter essa autorização Tem Eu fiz A Clarissa Tércio Fez uma lei O deputado Joel da Arpa Também Fez uma emenda A essa lei Depois eu fiz Uma outra lei Acrescentando Outras Nuances Com relação A proibição Proibição Desse tipo De Participação Dessas pessoas Que se dizem De utilizarem Os mesmos banheiros Pelos quais Eles se identificam Tá certo E a gente tem E está tramitando Lá Mas há uma resistência Muito grande Porque a gente tem Uma maioria Ainda Na Assembleia Legislativa De esquerda Coisa que tem mudado Tanto a nível Nacional Que ontem Inclusive Mudando um pouco De assunto Mas está dentro De mesmo forma Vem livre Ontem a gente Comemorou O projeto De lei 907 Ou 709 Me ajude aí Depois Que estabelecia Inclusive Punição Para quem invadia Propriedade Privada No campo Ou Na cidade E para a esquerda Isso foi um retrocesso Por que eu trouxe isso agora? Porque já está havendo A nível nacional No congresso Nacional Uma reação Uma reação A essas pautas Exacerbadas Descontroladas Irresponsáveis Por parte da esquerda Eu tenho esse sentimento Isso vai vir de Brasília Até os estados E pautas como esta Decisão como esta De você Referendar Identificar Que isso é uma coisa normal Vai haver uma reação Da sociedade Já houve uma reação Da sociedade Há cerca de 3 Ou 5 anos Atrás Quando queria se colocar Como Matéria Nas escolas A questão De ideologia De gênero Isso Houve uma reação Primeiro em Brasília Negou Depois O senhor Falou uma coisa Você é minoria São 5 São 10% Da sociedade Você tem que entender Que você é minoria Você merece respeito Se fosse uma unidade Merecia o respeito Se são 5 São 10% É mais ou menos Isso aí Inclusive teve uma pesquisa Que colocou 3 ou 4% Só da população brasileira Entendeu Que militava Se identificava Bom Você merece o respeito Sendo um só Já merece respeito Isso Agora você não pode Querer impor Que a sua condição Que a sua pauta Seja aceita Pela maioria Então isso é A regra de convivência Na sociedade É isso Não deve ser hostilizado Não deve sofrer preconceito E o que nós estamos fazendo aqui De forma nenhuma É estabelecer preconceito Muito pelo contrário É evitar transtornos Demandas De ocorrências policiais Demandas judiciais Proteger mulheres Proteger crianças Eu sempre falo o seguinte Coronel É que assim Como tem essa É interessante isso Eu preciso falar isso Até pra poder debater Eu trago pessoas De todos os cantos aqui Isso aqui é uma porta aberta Pra cada um defender A sua ideia E é de boa Só que é perceptível E eu não posso negar isso Que as pessoas que eu trouxe Que tem essa ideologia Mais pra esquerda Elas tentam defender A ideologia E as pessoas Até mesmo de esquerda Mas que não são Da coisa mais extrema Principalmente as pessoas Que são mais de direita Mais de centro Elas defendem Aspectos de regra De lei Então assim Existe uma diferença Muito grande Por exemplo A gente trouxe aqui Um debate Com o vereador Alcides Cardoso Com o vereador Ivan Moraes A diferença de argumentos Ficou clara Para o público Eu deixo o livro Todo mundo falando Mas o público Entende a diferença É tipo assim Não Quero liberar a maconha Por que não? Porque em outros países Foi liberado Aonde? Não na Colômbia Na Colômbia? Não foi liberado Na Colômbia Entenda Não tem aquela coisa Eu estive na Colômbia Inclusive duas vezes Já estive em 2007 Estive no ano passado 2023 Lá não foi liberada a maconha Não é assim Portugal é liberado Não é assim Há um tratamento Diferenciado Do ponto de vista Do aspecto de saúde Que aí não é a maconha Que dá o doido ao sol É a maconha Que é aquele Esqueci o nome do Do canabidiol Do canabidiol Exatamente O canabidiol Para efeito medicinal É uma coisa Você tem a heroína Você tem a própria A cocaína E outras coisas Que a morfina Que são drogas Que é utilizado Do ponto de vista médico Isso é uma coisa Agora você permitir Que o cara faça Marcha pela maconha Para poder fumar maconha Em bar Em restaurante Na porta do cinema Isso é outra coisa Totalmente diferente Exatamente Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa O outro deputado confirmou ou não? O outro deputado confirmou Mas ele Acho que está preso no trânsito Então por enquanto Ô, ô Ô, Dodói Vem pra cá Esse daqui Porque a gente libera Deixa eu responder Até a Marta Que ela perguntou aqui Eduardo Por que você tira o Anderson Quando não chega os convidados? Não, deixa eu explicar Porque a gente tem Quatro cadeiras aqui A gente pode botar As pessoas na mesa Mas eu tenho que instalar Um microfone Então aí a gente Prefere que o Anderson Vá pra lá Pra poder vir os convidados Mas como o deputado não veio Vamos ficar com o coronel Feitosa aqui Mas já o chegão De noção E o Dodói fica aqui Qualquer coisa Tu puxa uma cadeira E senta aqui também comigo Se você quiser até Discorrer mais um pouco Sobre o que aconteceu Pra mim A melhor legislação Que foi aplicada No mundo E deu resultados Por um período Foi em Portugal Mas Portugal Já tá revendo isso aí Porque criou uma geração Hoje Quem tem 50 45 anos 50 anos Ficou inclusive Incapacitado Pro trabalho O Uruguai também Tá nessa situação né É O Uruguai Eu estava lá Inclusive Mas não por conta disso Estava visitando E aí foi quando Meses antes Tinha sido liberado Isso aí Entendeu Mas mesmo Portugal Com todo o acompanhamento médico Eles já estão questionando isso Isso é uma coisa Que a gente precisa fazer Um estudo muito mais amplo Que uma simples discussão De uma tendência ideológica Na verdade Eduardo Me permita aí Claro A esquerda Tá ficando velha E perdendo Capilaridade Perdendo capacidade Política E não só De representatividade Nas casas legislativas Exatamente por ter Se apropriado De pautas De esquerda Que as quais são Droga Essa questão De homofobia Essa questão De invasão De propriedade Particular Onde eles dizem Que não é invasão É ocupação Que é um direito Constitucional É um direito Constitucional Tá previsto No artigo 2º Direito A terra Mas tem um processo Um devido processo Legal de desapropriação E é isso que eles não querem Não querem É isso que eu fico vendo Pra mim É muito claro Coronel Que assim O pessoal que defende Certas ideologias Eles querem se sobrepor A lei A regra A ordem A ordem Eles querem impor O que eles pensam Eu digo Uma coisa é ser respeitada Eu vou lhe dizer o seguinte Eu tenho um tio Que é homossexual E ele tá casado Há 30 anos com o homem Ele me disse isso Várias vezes Tem outros exemplos Tô usando o meu tio Pra poder todo mundo saber Que eu tenho na minha família Claro Tenho tio Tenho primo Tenho prima Tenho funcionário Normal Entendeu? Colegas Amigos Não Normal Só que é o seguinte Quem realmente Apenas quer ser respeitado Ele não precisa estar afrontando Então por exemplo Você vê meu tio hoje Andando na rua Com o marido dele As mulheres vão paquerar Os dois Que os dois são bonitos Que só a gota Só que Eles mesmos se respeitam Por exemplo Eu sempre conto isso aqui Eu tô com minha mulher No shopping Eu não dou beijo Na minha mulher Beijo que eu digo Beijo de língua É lógico Outro dia eu tava no Rio Mar Com ela Tava almoçando A gente saiu Aí veio dar um beijo em mim Eu vi de canto de olho Uma senhorinha passando Eu sei que Pra aquela senhorinha Até uma bitoquinha em público É uma coisa que afronta Por causa da educação Que ela teve Do tempo que ela viveu Custa pra mim Eu peguei Não, amor Passa na senhorinha Peraí Aí dei só um cheirinho nela Tranquilo Eu não tô sendo tolido De demonstrar o carinho Pra minha mulher Eu tô respeitando o próximo E aí o que é engraçado Coronel É que essas pessoas Que afrontam isso São as que mais falam Em empatia É Pense no próximo Não sei o que O amor E por aí vai São as que menos praticam Esse seu exemplo É muito bom Eu tenho uma amizade Converso Sento a mesa De casais homossexuais E eles dizem Que a marcha Aquela passeata gay Pra eles Durante Algumas coisas Que acontecem ali Pra eles É uma ofensa E é ruim Pra eles Porque cria um estereótipo De uma De uma De uma relação Que não é verdadeira O homossexual Ele não precisa Daquele grau De agressividade De exposição Pra poder defender O que ele quer O que ele Sim Então isso Mas voltando Então é por conta Dessas coisas Que cada vez mais A esquerda Tá perdendo Ressonância Tá perdendo Simpatia Tá perdendo Aderência E aí eu volto Essa questão Ontem Antes de ontem Na Câmara Federal Por 336 votos Contra 120 Foi Feito uma Norma Passou na Câmara Vai pro Senado Tenho certeza Absoluta Que vai ser aprovada Também no Senado E vai ficar Dificuldade pra Lula Sancionar ou não Mas se ele não Sancionar a volta E o Congresso promulga Que é A questão De você Limitar Tá certo Direitos A quem invade A propriedade Dos outros Então Isso vai acontecer Tenho certeza Que se você Fizer uma pesquisa Esse posicionamento Do Ministério Público Estadual Do trabalho A maioria Da população É contra Mas não tem Dúvida nenhuma É contra Então eles tem Que começar A entender Que não é Dessa forma E a gente Vê Esse assunto Ele está Próximo de eleições Percebam que Marília e João Não tratavam Esse assunto Nos debates Perceberam? Eles nem se tratavam Nos debates Eu fui candidato Em 2020 E aquela época Se fazia por conta Da pandemia Muita live E entidades Representantes De LGBTs De homossexuais Fizeram então Uma live E pediram A participação Dos candidatos João e Marília Eles não foram Por que? Porque lá Eles teriam Que defender Porquê Eles estarem Partidos De plataforma Mais de esquerda Eles teriam Que defender Esse posicionamento Mais ativo De abertura Mais total E eles não foram E evitaram Pode ver O embate Eles evitaram O embate Inclusive Nos debates No segundo turno Eles não falaram Sobre isso Então Eu fui E eu disse Claramente Eu não tenho Política pública Voltada Para quem é gay Para quem é trans Eu tenho Políticas públicas Voltadas Para a sociedade Para a população Legal Se você melhora A segurança da população Se você melhora A saúde da população Se você melhora A educação Para a população Essas pessoas Fazem parte Do rol Da população Recifense No caso Pernambucana Mas a gente Não precisa A gente não segrega A gente não segrega Esse negócio De dividir as pessoas Por cor Raça Não sei o que Peso Não sei o que Mas todo mundo é igual É isso que eu queria Que você que está em casa assistindo Eu sei que minha audiência Já é mais qualificada Com relação a isso A audiência da gente Pelas minhas opiniões Ela já é meio filtrada Para as pessoas Que entendem isso Tanto é que eles aceitam Muito bem Apesar da maioria Ser de direito Eles aceitam muito bem Quando vê uma pessoa De esquerda aqui Entendem que eu deixo falar E assim Agora se a pessoa Fala besteira Pode mandar ela Mas assim Veja Pense direitinho Está vindo eleição Como o senhor falou Quem é que Quer o tempo todo Segregar Então assim Não é o ser humano É o homem contra a mulher É o branco contra o preto É o heterossexual Contra o gay É o patrão Contra o funcionário É o tempo todo Querendo botar Um contra o outro Enquanto não é assim Por exemplo Nessa questão Nós não era O Brasil ainda mais Não éramos assim Hoje Não éramos Hoje essa é uma discussão De 2018 para cá Ficou uma coisa assim Muito dividida Eu uma vez Fiz uma Com Tereza Leitão Ainda deputada estadual Houve um debate Na assembleia E ela defendendo Essas pautas Eu peguei E fui ao aparte Fui ao microfone de aparte E disse Deputada A senhora acha Diante de uma crise Que a gente está vivendo Pandêmica Diante de tantas coisas Essa pauta realmente Interfere na vida Das pessoas Essa pauta Vai modificar Vai melhorar A vida das pessoas Não acha que a gente Defender aqui Uma melhor condição econômica De recuperação Da economia De recuperação Do emprego De recuperação Da renda De melhor qualificação De como é que vai voltar As pessoas para a escola A senhora não acha Que isso é uma perda De tempo Aí ela Entendeu Se incomodou com isso E aí parou Até de falar Sobre isso Então eu acho Que deveria ser O questionamento inicial Para qualquer discussão E você não vê E você via muitos debates Mais acolorados Disso nas casas legislativas E até mesmo Em alguns fóruns E outras coisas Percebam que isso Tem diminuído Isso que o Ministério Público Estadual fez E o que o Ministério Público Do Trabalho fez Percebam que cada vez Está acontecendo menos E a reação Está sendo maior É verdade Entendeu A gente Deixa eu pedir a Turinho Me faz dois favores Joga um carregador Para cá Que meu computador Deu uma desligada E cria um GC Aí Turinho Só para o pessoal Entender qual é a discussão Da gente O papo da gente Está sendo sobre a história Do Da nota Do Ministério Vamos pensar assim Liberação de banheiros Para trans Eu não sei se é essa Não é que ele não é liberado Eles podem usar Daí Por aqui por trás Isso Só para vocês localizarem O que está chegando agora A gente está falando A gente trouxe o coronel Feitoso Para falar sobre segurança Vamos falar sobre isso ainda Vamos lá Mas não deixa de ser uma pauta De segurança Porque o Ministério Público E o Ministério do Trabalho Que eu não entendi Por que isso Emitiram uma nota Para um evento LGBTQIAPN Mais sei lá Qual é o nome que dá Dizendo que Reconhecem o direito De uma pessoa trans Entrar no banheiro Do gênero Que ela se identifica Então tipo assim Eu sou homem Mas agora Eu me identifico como mulher Eu posso entrar No banheiro de mulher Imagine Porque veja Para eu ser trans Eu não preciso estar Com o cabelo longo Com prótese no peito Não Basta eu me identificar Claro Então imagine Que eu chego agora Eu vou num restaurante Sua filha de 6 anos Está lá com sua mulher No banheiro feminino E eu chego E vou entrar No banheiro feminino Aí o garçom me para Ou você me para E faz Ei Aí é barriga de mulher Eu sou mulher Veja que coisa Fora de licença Eu me identifico como mulher Veja Eu sou mulher Então você está colocando É segurança também Você está colocando em risco Porque eu dei o exemplo aqui Quando é o seguinte Imagina se eu sou um estuprador Se eu sou um Predador sexual Eu posso usar isso Como artifício Claro Eu posso dizer Não, eu sou trans Eu boto uma peruca Faço de conta que tenho peito Me visto feito mulher E posso ir para o banheiro De uma festa De um evento O que for Para poder fazer o que? Estuprar Ô Eduardo E pensando o seguinte Aí você Geralmente quando são filhas Menor Idade De sete, oito, seis anos Geralmente o pai ou a mãe Acompanha Aí a filha está lá dentro E o pai ou a mãe Está na porta Aí a pessoa diz Que vai entrar O pai vai dizer Não entra Não entra Enquanto minha filha Estiver lá dentro Não entra Eu faço isso Aí pronto Aí vamos entrar Na questão da segurança Vai descambar onde? Uma confusão Na guardação da polícia Sem dúvida Na guardação da polícia No mínimo Para poder fazer ali A conciliação Daquele Imagine Isso num restaurante Isso numa festa De rua Isso não vai dar Entendeu? Então é um Desserviço No meu entendimento Sim É um desserviço Que presta Quem assina Uma nota dessa É uma nota que Não condiz Com a realidade Do dia a dia Da sociedade Em geral Eu penso que Isso só vem a trazer Mais dificuldades Quem tem Essas identidades Que quer cada vez mais Poder evoluir Poder Como eu disse Ninguém aqui Isso não é preconceituoso Muito pelo contrário De jeito nenhum Nós temos que respeitar Agora Você querer impor Nós falamos isso anteriormente Querer impor A sua vontade Que é a vontade Da minoria A maioria Não é dessa forma Outra coisa Coronel Muita gente fala Da história de banheiro De criar um banheiro misto Qual é a tua opinião Sobre isso? Não veja Poderia Pronto Você poderia Não é criar um banheiro Você poderia então Para determinados Estabelecimentos Que tem um número De clientes Ou que tem um número Maior de metros quadrados Você poderia então Criar um banheiro Para quem é Homossexual Ou quem é trans Porque o homossexual Como é o caso Seu tio Como é o caso De muitas coisas Não tem interferência nenhuma Se ele é um casal De homens Eles vão normalmente No banheiro de homens Exatamente Isso é para quem quer causar Eu acho que é quem É quem quer causar Entendeu? Eu tenho a mesma ideia Então se você tem Determinados públicos Frequentam Aquele ambiente E aí você pode então Criar Fazer uma lei municipal Que neste caso Você teria ali Um banheiro específico Para esse público Mas eu acho que isso aí Já é o que? É uma ação Discriminatória Criar um banheiro Diferente Não é? Então você está dizendo Cara Você não pode frequentar O banheiro Que você quer Você tem que frequentar Aquele tipo de banheiro Isso é discriminação Você está segregando Você está segregando Eu nem pensado nisso Mas está certo Está se agregando Está certo Se você for ver A luz da legislação Esse projeto Essa medida Ele contraria logo O artigo primeiro Da constituição federal Que todos são iguais Perante a lei Perante a lei Agora eu fico Vou me colocar De advogado do diabo O Joel chegou Não foi? Joel quer entrar aqui No debate? Sim O Anderson Quer dar alguma opinião Aqui antes de você sair Deixa a Joel defender O banheiro que ele gosta De usar Olha Joel Eu vou me colocar aqui Com mais advogados do diabo Você apresentou Um projeto desse Não foi? É aí Você apresentou Um projeto de que? Você ainda está aí Você já projetou o projeto Ou você fez emenda Com relação a esse projeto Da Clarissa? Tudo bem? Tudo bom? Você chegou aqui Todo arrumado Boa tarde Eu estava falando do banheiro Que você Não Essa questão dos banheiros Tu soubesse A história do Ministério Público Soube A indicação da construção De novos banheiros Não O Ministério Público Emite uma nota O Ministério Público O Ministério Público Do trabalho Reconhecendo Num evento LGBT Ele jogou para a torcida Mas reconhecendo O direito dos trans De usar o banheiro Do sexo Que eles se identificam Ou seja Eu como homem Podia entrar no banheiro De um ano Esse debate Feitoso Você tem acompanhado Na Assembleia Legislativa Ele é muito perigoso Porque Inclusive Já houve casos E tentativa Até de estupro Está vendo? Está vendo? Falando isso agora E Você que é um pai de família Por exemplo Você tem sua filha Que de repente Vai para um boato Um adolescente Uma jovem Que vai se divertindo Tal de semana E aí você não quer saber Que de repente Vai entrar um marmanjo Porque se identifica Com o lado feminino Para usar um banheiro Feminino E ainda com esse risco De repente O camarada dizer Que é trans Que é isso Aquilo outro Não ser Não se identificar com nada E entrar para Praticar Atos Exatamente De fato É muito polêmico É uma coisa que precisa Ser muito bem avaliada Tem o maior respeito Ao trabalho do Ministério Público Mas Não dá para jogar Para a plateia Sem de fato Fazer uma avaliação Sobretudo nessa questão Da segurança Turinho Parece que o microfone Está com som baixo Vê aí Vê se está aberto O microfone de Joel Vê aí pessoal Se vai melhorar Aí na No chat Fala aí Joel Para ver se está ok Oi Oi Melhorou Abriu o som Pronto Abriu Vamos sim Eu dizia que É muito perigoso Essa questão Porque já há indícios Há algumas situações Onde alguns homens Dizendo-se Se identificar Com o sexo feminino Entram no banheiro Das mulheres De repente Para praticar crimes Praticar estupro Aí você está Por exemplo Numa festa Numa boate Onde os jovens Vão para se divertir As meninas vão E tal E aí você manda Sua filha Deixa lá na porta Da boate E ela entra E aí Acreditando que ela Está segura E aí o cara Não me identifico Aqui como mulher Vou entrar no banheiro Feminino E aí pode praticar Um estupro Às vezes Usando drogas Enfim Pode estar até drogado Então de fato Como disse Com todo respeito Ao trabalho Do Ministério Público Mas é preciso Que a sociedade Inclusive participe Desse debate Pois é Eu me senti traído Como cidadão Disse aqui No começo do programa Quando eu vi a notícia Eu digo Rapaz Ninguém perguntou O que eu achava E aí eu questionei Até o coronel Aqui antes De se chegar Vocês é que tem Que legislar A legislação Parte do poder Legislativo Então o Ministério Não pode estar dando Notas assim Ah não Eu acho que é assim Não é perigoso Isso não Porque por exemplo O pessoal pode agora Chegar num bar Chegar num restaurante E dizer não Mas o Ministério Público Já disse que eu tenho direito E achar que é uma lei Mas não tem essa lei Mas o Ministério Público Tem muito disso Eu lembro assim Até fugindo um pouco Do período carnaval Geralmente o Ministério Público Eles colocam Essas notas E orientação E nesse carnaval Agora mesmo Houve orientação Para o pessoal Da polícia militar Não usar Arma de fogo Eu achei ridículo E aí é o seguinte Como se fosse No período Como se no período De carnaval O policial Deixasse de ser policial Deixasse de ter o direito Que é uma garantia Constitucional Para a sua legítima defesa Ou para a legítima defesa De outro Então fica aquele negócio Aí estavam os policiais Dizendo A gente não vai usar mais arma Mas a gente vai poder Levar a nossa arma Para o trabalho Ou seja Então a coisa Tem que ser muito clara Isso não é lei E teve outra decisão Pior né Que não podia Usar câmaras De segurança Em ambiente público Do gado da madrugada Câmara de identificação Facial Porque poderia estar ali Lembra disso né Poderia estar ali Alguma pessoa Procurada pela polícia E se a câmara Identificasse Ia tirar o direito Dela Veja Pessoa condenada Com mandato de busca E apreensão E prisão E aí se fosse Identificado pela câmara Ele não poderia Ser interpelado Porque ele estava Tirando o direito De vir O condenado Não tem o direito De vir Ele já está Com pena restritiva De liberdade Ele não era Para dar Exatamente Mas lembra Essa decisão Lembro E eu acho que Eduardo A sua fala aqui Ela é extremamente Importante Para aproveitar A sua audiência Justamente para isso Para comunicar Para a sociedade Que isso não é lei Essa é uma orientação Que ao meu ver Foge até da lei É uma opinião Na verdade É uma opinião Mas da forma Que é passada E aí pode-se também O pessoal achar Não, agora eu tenho Esse direito Exato É isso que eu estou com medo Agora eu vou chegar Do shopping E agora eu vou usar O banheiro que eu quiser E isso é muito perigoso Dentro de uma sociedade Que a gente vive Extremamente difícil No contexto Da insegurança Da violência Sobretudo a violência Contra a mulher A gente defende Tanto que Haja proteção Para as mulheres E essa forma De agir Não é uma proteção Para as mulheres Pelo contrário É um contrário É uma questão Coloca em risco A gente conversou Aqui umas coisas antes Mas acho que é importante Ter a tua opinião Joel A gente concordou Totalmente aqui O coronel Que o foco é esse Por exemplo Primeiro que você está tentando Você coloca um negócio desse E você quer Botar uma minoria Em privilégio Porque veja A maioria não quer isso Todo mundo está aqui No chat Rapaz Como é que vai Minha filha está lá Meu filho está lá A gente vive num mundo Que está tendo muito crime sexual A gente vive num mundo Eu vejo por exemplo Outras deputadas Inclusive Ah porque a mulher A mulher A mulher E um negócio desse Elas não se levantam Contra um negócio desse Elas não tomam Um partido Dizendo Não peraí Vamos proteger as mulheres Estão no banheiro feminino Principalmente Então assim A gente estava concordando Isso é tão absurdo Só para a gente pegar um raciocínio Fica à vontade Eu me lembro que teve uma manifestação Lá na Assembleia Não sei se Joel já era deputado Com relação a restri Ter um vagão no metrô Só de mulher Só de mulher Então veja Essas mesmas pessoas Que queriam um vagão Só de mulher As mulheres agora dividam Com o banheiro Com o homem Ou seja Não tem coerência É o que eu digo Não tem Eu estava dizendo aqui o seguinte Eu trago aqui As pessoas dos dois vieses Direito, esquerda, centro Cima, baixo O que for Porque eu acho que eu tenho Que dar espaço Para todo mundo falar Cada um fale O que assuma Que vai falar E É notória a diferença Existe um lado Que defende muito A ideologia dele Independente De se é coerente ou não Enquanto que O outro lado Ou o outro aspecto O pessoal do centro O que for Defende a questão de regra A questão de lei A questão mais de coletivo Respeito Respeito Ordem A gente aprender A conviver um com o outro Agora lógico Já tem o ditado popular Que diz que o direito de um Termina Quando começa o do outro Então precisa haver esse respeito E aí eu acho que você coloca Uma coisa muito positiva A sua fala também Porque a gente vive Essa onda Do que Do que é certo De fato Está se tornando errado Nesse campo aí A gente tem por exemplo A ideologia de gênero A ideologia de gênero não A linguagem neutra A linguagem neutra A língua portuguesa A linguagem neutra Não está dentro da língua portuguesa Então você não pode Por exemplo Dentro de uma sala de aula O professor utilizar Uma linguagem neutra Uma coisa totalmente fora Do contexto Da língua portuguesa Para poder ensinar Para poder ensinar os meninos A garotada na escola A falar a linguagem neutra Ou seja É uma política que existe Desses grupos de minorias Que querem na verdade Explorar a sociedade demais Para colocar seus ideais Indo de encontro A legislação Indo de encontro Nesse caso A própria língua portuguesa Então minha gente É uma coisa Meio que de loucura E isso não tem nada a ver Com respeito A gente tem que respeitar O outro lado A questão sexual A questão religiosa Você tem que aprender Como viver Agora tem coisa Que extrapola do limite Ô Joel e Eduardo Eu acho que essa questão Da linguagem neutra Até perdeu força Não foi? É perdeu Mas perdeu Porque há um combate Muito grande sobre tudo Mas os ativistas Porque vocês sabem Que esses grupos São os ativistas Eles estão inseridos Principalmente Dentro da questão Educacional Dentro das escolas E às vezes Não utiliza Ali na sala de aula Mas incentiva Os meninos ali Num corredor Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava Conversando aqui Com aquela decisão Que houve em Brasília Com relação A invasão de terra A gente está vendo Hoje o congresso É se manifestar Contra essas pautas Da minoria Essa questão Da linguagem neutra Houve um enfrentamento Muito grande De toda a sociedade Contra isso E aí Voltando um pouco Quando tem uma manifestação Dessa do Ministério Público Há uma reação Tão grande Na sociedade Que isso vai Enfraquecer Agora deixa eu botar Um ponto aqui Que eu preciso pontuar Porque eu sempre estou Alertando as pessoas Veja bem Você não vai ver Essa discussão Nas televisões não Não, não vai Por que você não vai ver Porque Aqui em Pernambuco Por exemplo As TVs São literalmente Compradas por Prefeitura e governo Que não querem Essa discussão Então por exemplo Vão anunciar isso Como uma coisa Maravilhosa Quer apostar comigo Não vão sequer Questionar Porque assim A gema do jornalista O principal do jornalista O inicial É você ser questionador É tipo assim É você dizer pra mim Que é uma coisa Dizer sim Mas por que essa coisa Eu tenho que questionar E você sabe Que até um certo tempo Não havia o questionamento Porque a gente não tinha O avanço ainda Das redes sociais Da internet Exato Então todo mundo Ficava ali com medo Caladinho Porque se falasse Qualquer coisa ao contrário Uma parte dessa Grande mídia Ia pra cima E acabava com a pessoa E uma coisa Que você colocou Foi uma coisa Que a gente não tinha Alertado antes Mas imagine Diante do pouco Grau de conhecimento Do mundo jurídico Uma nota dessa Ah tu não acha Que é a lei já Vigilante Não é Não aqui Derdenhando Da capacidade intelectual Mas é a maneira Que é passada Mas o Ministério Público Diz que agora pode O Ministério Público É uma decisão judicial Exato Agora é lei Eu sou obrigado Exato A coisa não fica clara Por isso da importância Hoje Dos podcasts Dos canais De comunicação Mais livre Através da internet Mais livre E você vê que Isso tem avançado muito também Porque a própria sociedade Está necessitando Está necessitando Dessa contrapartida E isso A gente tem sentido Que tem crescido muito Através das redes sociais Você me lembrou Um negócio agora Coronel Que me veio aqui A ideia na cabeça De uma coisa muito séria Veja Nós estamos tendo aí Um negócio de inquérito De fake news E não sei o que Quiseram até botar Elon Musk Para responder aqui no Brasil Um negócio totalmente fora de Enfim Um dia que quiseram botar ele Para responder aqui no Brasil Ele lançou 23 satélites Eu estou com medo De querer O cara não tem noção De quem é Elon Musk Eu estou com medo De achar de uma mulher Querer intimar qualquer dia Um deus Ou então Um extraterrestre Porque o caba Aquilo dali é dislexia Aquele caba ali Tem uma mania de grandeza Mas tudo bem Veja O Ministério Público Divulga um negócio desse E isso dá a entender Para muita gente Que é uma nova lei Isso não entra Como desinformação E eu não posso entender Isso como fake news Claro Claro Então está entendendo Estou entendendo E o objetivo Eu acho que Diante do que foi alertado aqui É exatamente esse Imagina o segurança Não é um boato Você dá o exemplo da boato Vou no seu exemplo O próprio dono Da boato Eu vi aí Que o Ministério Público Liberou Exatamente Imagina o grau De desinformação Do serviço Com todo o respeito Que tem o Ministério Público Eu acho Que a corrigidoria O próprio órgão lá Devia dizer Vamos suspender essa nota E dar uma nota De esclarecimento Eu concordo Totalmente Veja Tem que ter responsabilidade Explicando que Olha Isso foi somente Um negócio Mas não quer dizer Que é lei Eu acho que é obrigação Do Ministério Público Com isso Até porque ficou Passando por cima Do poder legislativo Inclusive Já puxando agora Um pouco Puxa A conversa Eu acho que Essa informação Mais precisa Clara Das instituições Ela é extremamente importante Porque a gente sabe Que não é todo mundo Que está lá na instituição Que pensa dessa forma Às vezes é um grupo E aí eu volto A debater a questão Do ativismo Que hoje existe Em todas as instituições Na última reunião Que tivemos agora Juntos pela Segurança Eu fui representando A Assembleia Legislativa Porque faço parte Da Comissão de Segurança Pública E foi debatido lá E a minha fala Inclusive Para os representantes Do Tribunal de Justiça Em relação A audiência de custódia Em relação Hoje Ao posicionamento De alguns entes Aí do Poder Judiciário Foi justamente Essa Em relação Os policiais militares A gente vive Uma violência Exorbitante A gente vive Os policiais Com seríssimos Problemas psicológicos Você acompanha isso Eduardo No dia a dia No dia a dia E aí você tem Por exemplo O caso de Priscila Que foi O cara tentou lá Assaltar os meninos Os policiais Eles prenderam Conseguiram prender O elemento E foi solto Uma audiência de custódia O cara armado Ou seja Tudo comprovado E foi solto Com o histórico E aí você vê Com o histórico Gigante Exatamente E aí você vê É a vice-governadora Que a gente está falando E aí Qual é a mensagem Que me parece Que o Poder Judiciário Quer passar Para a Polícia Militar Não vale a pena trabalhar Não vale a pena fazer Eu vou ser Eduardo Espera aí Quem está falando isso É um São dois policiais militares Exato Então a gente não está falando Que parece Que isso aconteceu Essa foi Está certo A sensação da tropa Mas essa é a sensação da tropa Não é isso Ao bom tempo Eu vou lhe dizer Para a experiência própria Mas nesse caso Foi muito emblemático Entendeu É emblemático E a gente viu Recebeu mensagem Né Joel Nos grupos Gente dizendo assim Está vendo aí O que eu tenho dito Que não vale a pena É melhor a gente É tanto que depois Prenderam Penderam Eu vou lhe dizer Aí eu vou puxar A sardinha para mim Quando saiu essa história Aqui eu desci o pau Porque eu peguei a ficha Criminal do cara Dezoito Dezoito foi Eu preciso saber Que ele foi liberado Foi liberado Entre aqueles Cinco mil presos Por orientação Do Supremo Tribunal Federal Direitos Humanos Dos presídios Ele foi em 2023 Foi um dos liberados Sabia O ministro dos Direitos Humanos Veio para cá Não visitou um hospital Mas vai visitar Presídio E aí Eu dizia Uma das falas minhas lá Foi justamente essa Para que o próprio Tribunal de Justiça Pudesse criar Uma campanha Não sei se é uma Campanha publicitária Mas pudesse fazer Um trabalho De ligação Com a polícia militar Com os policiais Para dizer à polícia Ó O Tribunal de Justiça Não é contra a polícia A justiça Não é contra o bom policial Que está na rua Defendendo a sociedade Porque o sentimento Que fica para muitos policiais É que existe um juiz De plantão Em toda esquina Para pegar ele Para ferrar ele Ou seja Então A instituição Precisa dizer isso Para a polícia É feito o Ministério Público De que forma Está comunicando A sociedade No caso desse Ou seja As instituições Precisam dizer Para a sociedade O Tribunal de Justiça Precisa dizer Para a polícia militar Para o policial Ó Nós estamos Do lado de vocês Aí está do lado Do lado do bem Ou seja Então Mas hoje Com todo esse ativismo A inversão moral É muito grande A inversão de valores É muito grande Ó Eu vou te contar uma coisa Vê que coisa simbólica Meu avô morreu agora há pouco Com 101 anos Foi do exército Eu fui criado por ele Nessa situação De regra Não sei o que E meu avô disse uma coisa Impressionante Antes de morrer 101 anos Rapaz É o fim do mundo Por que voinho? Antigamente Os meninos queriam ser o que Quando eu era pequeno Policial ou bombeiro Hoje os meninos Querem ser MC Ou bandido Isso mostra A completa inversão Eu sempre Se você assistia Eu apresentando o programa O senhor também Eu sempre defendia a tropa Mas porque é o seguinte Veja Se eu tenho uma sociedade Que eu não defendo Quem está lá para me proteger Eu não quero estar na sociedade Eu quero estar numa Numa Zona Eu quero estar numa Numa Como é o nome que dá Uma anarquia Em que o bandido É que manda E nós estamos vivendo Uma bandidocracia Hoje E quando a sociedade Não dá apoio A tropa Por exemplo Eu defendo hoje Que tem mais 10 mil policiais Que os policiais ganhem bem Esse negócio de PGE É botar o policial Para triplicar Para poder ganhar Uma miséria Você sabe tudo O que eu estou falando Mais que eu O senhor também Coronel Nós não temos Uma valorização Profissional de segurança Mas nós exigimos segurança Como é que funciona isso Então assim É importante Que a sociedade Tenha essa situação Nós temos que valorizar E incentivar Que haja valorização Da coisa certa Existe o mal policial Existe o mal jornalista Existe o mal padre Mal padre Mal médico Mal pastor É normal Tudo esfera A corporação Não é uma pessoa só Não é verdade Então assim Nós não valorizamos Eu estou vendo Como o senhor falou A resistência agora Eu estou vendo A resistência Do pessoal começar Só que o pessoal Tem medo de ir para a luta Muita gente bate Nas minhas costas Eduardo Tu é doido mesmo Coisa boa Mas veja Tá vem comigo agora Vem comigo Empresário Patrocinar aqui a gente Vem comigo comerciante Para poder manter O projeto vivo Vem comigo jornalista Lutar também Porque tem jornalista Que está incomodado Com a situação Mas a gente Não vai para a luta Mas isso é Uma inversão de valor Que a gente pode Não perceber Mas vem Lá de cima Na hora que você pega Uma pessoa Que estava presa Pelo crime de corrupção Aí eu vou mexer Agora com Sendo inclusive Acusado Das maiores práticas De corrupção Do mundo Com bilhões Ou até trilhões De reais Essa pessoa Cumprindo mais De 500 dias De cadeia Se faz Uma manobra Jurídica Se tira Essa pessoa Da prisão E se coloca Essa pessoa Elegível E continua Com esse processo Com esse plano E torna Essa pessoa Presidente Do mais alto Cargo Eletivo Do país Então isso passa Eu estou voltando Para as crianças Para os jovens Que hoje querem CMC Ou Sim Está certo? Sim E você tem então Uma inversão Total de valores Onde você inclusive Propaga hoje Que as grandes Empresas Do Brasil Sofrem uma concorrência Ideológica E incapaz De vencer Com a entrada Da China Quem é empresário Produz Quem é industrial Sofre isso Como também Uma fortificação Econômica Muito grande Gerando bilhões De reais Do crime organizado PCC Comando vermelho Então a gente vive Hoje realmente Quem é pai Que tem a Obrigação De educar Que tem a tarefa De educar Vive Uma situação Muito difícil Para você Encaminhar Seu filho Para o caminho Correto Está difícil Está difícil Está difícil E aí é preciso Fazer esse tipo De debate Onde você tem Inclusive Professores Colocando cartazes Eu publiquei isso Até nas minhas Redes sociais Professores Colocando cartazes Agora Fazendo greve Contra O próprio Governo federal Que eles Apoiaram Lula Nós Fizemos Aqui O que você Pediu Fizemos Idealizamos Jovens Preparamos Jovens Para ser Mais As faculdades Viaram Centros de militância Militância E agora Então é preciso A gente De alguma forma Também Aprofundar Muito isso E Um resultado De um De Mozart Neves Que é um estudioso Do ramo Da educação Joel Tem um dado Que ele colocou Agora Eu não sei Se a pesquisa Que ele fez Foi estadual Ou municipal Sim Onde ele disse Veja Eduardo O conto é grave A gente Está falando Aqui de jovens De toda essa coisa Que está querendo Descama Para a questão Dos jovens Onde ele colocou Que numa avaliação De nível internacional Só 4% Da população Que termina O ensino médio Sabe português E só 2% Dessa população Sabe matemática Num nível médio De conhecimento A indústria da burrice A indústria da burrice Eu não vou formar As pessoas De maneira Que elas criam Um senso crítico Inclusive Para não questionar O sistema de poder Que existe hoje Essa política De desinformação Ela já vem Há mais de 20 anos No Brasil E o resultado Está sendo polido agora Exatamente Perfeito Eu estava na faculdade Quando isso começou Que foi o primeiro Governo de Lula Em 2002 Eu estou dizendo Que eu estava lá Cara Uma semana De faculdade O que os professores Colocaram Foi a universidade Do Maranhão Nós Professores Das federais Elegemos Lula Doutrinamos E influenciamos Alunos Fizemos a campanha Do PT Lula nos traiu Está aqui Está na cara Então Está claro Precisa dizer Alguma coisa a mais? Não tem o que dizer Eu fiz jornalismo Eu entrei na faculdade Em 99 Faz tempo Esse menino Começou Jornalismo Agora Quando ele me disse As cadeiras Que ele está Estudando Eu digo Rapaz Você não está Sendo formado Você não está Sendo formado Joel Como é que a gente pode Ter uma educação primária Como a gente tem Que a gente não forma O cidadão Joel Não forma A gente forma vestibulando A gente não forma cidadão E chega numa faculdade O menino é obrigado A fazer um trabalho Falando sobre movimentos sociais E falando bem Não pode falar mal Isso não é educação Isso é doutrinação Quer ver outra coisa? Vou dar um exemplo pessoal Minha filha faz faculdade De direito na católica E tinha um professor Foi antes ainda Da pandemia E tinha um professor Que identificou Pelo sobrenome dela E aí Linkou a mim E aí Depois que ela entregou Uma prova O professor Ela disse Eu até gosto dele E tal Mas ele Tinha um casal Com filhos Lá na porta Da universidade E aquelas pessoas Estavam mendigando E aí O professor Chamou ela E disse assim Como é que Você defende Um pai Como é que teu pai Defende Bolsonaro Quando tem aquelas pessoas Ali na rua Aí ela Ela é danada Nessa questão de resposta Inclusive comigo Ela disse Ela refletiu Com muita velocidade Ela disse Nenhuma criança Daquela ali Que eu estou vendo Tem menos de oito anos Bolsonaro só está no poder Há um ano e meio Então veja Mas foi com ela Que tem uma A gente tem uma conversa Dessa em casa Exatamente A gente tem uma Ela Da mesma forma Que seu avô Influenciou Eu também Eu devo influenciar Seus filhos Vai influenciar Seus netos Pela formação Que a gente teve E uma coisa Que a gente tem Que ter noção É o fato De que Os problemas Do Brasil Não podem se Corresponder A governo X, Y, Z Exato Isso é um contexto Histórico Mas veja Ela tem essa base Ela teve essa capacidade E quem não tem E quem não tem Entendeu Então é muito Muito Então na hora E volta Na hora que a gente vê Uma nota dessa Do Ministério Público Isso tem um efeito Dantesco Exato E não dá pra você Achar que não foi De propósito Não dá pra você Achar que não foi Mas o Ministério Público Já vem fazendo isso Já com algumas pautas A gente tá falando dessa Tem outras pautas também Que inclusive A gente que tem Essa política Mais voltada Pra questão da direita Que a gente vem Defendendo E batendo Na Assembleia Legislativa Pra chamar atenção Justamente da sociedade Quanto a isso De fato é muito perigoso São pautas Que Que cria Esse surto E esse efeito Mas não são leis E a sociedade Precisa entender isso Vocês são especialistas Em segurança Mas eu quero propor Aqui um desafio Pra vocês Vocês sabem Que eu sempre cobro Poder público Sempre cobro deputado Vereador Cobro todo mundo Vocês sabem disso Mas assim Eu sempre procuro Ser justo nas coisas A gente tem 10 minutos Mais de programa só Vocês topam Falar sobre a saúde Do Estado Veja É fora Do âmbito Da expertise Claro A exceção Tá quente Tá lá Na Assembleia Tá né Mas deixa eu só Colocar uma coisa Coloque Então diante Desse contexto Todo Joel colocou Aqui A questão Da audiência De custódia Colocou aqui Esse sentimento De impotência Que tem hoje Aquele que Constitucionalmente Tem o dever Tem a possibilidade De portar arma Tem o dever De cumprir Todo cidadão pode O policial deve Prender em flagrante Então veja Aí a gente tem um componente Aqui no Estado de Pernambuco Particularmente na cidade Do Recife De uma guarda Municipal Joel Isso Que está Reivindicando Primeiro Ter a capacidade Eu fiquei imaginando Como ficou o policial Quando disse que ele Não podia usar arma É E o guarda Municipal Que tem a arma Comprada E o prefeito Se omite Não arma ele Coloca ele dentro Porque veja O prefeito é frouxo Muitas vezes O delinquente O bandido Ele não sabe Discernir muito Uma viatura Sobretudo se ele Estivesse sob efeito De droga Ele não sabe Discernir muito Uma viatura Da guarda Municipal Ou da polícia Inclusive A polícia Se atirarem No carro dela Ela tem uma arma Para reagir E o guarda Municipal Vai fazer o que? Inclusive Já foi estabelecido Isso desde 2014 Que é uma lei Que é muito debatida Entre os guardas Municipais Que foi a lei 13.022 Sim Que é uma lei Em 2014 Que estabelece Que as guardas Municipais Podem usar Atrelado Atrelado com a polícia Militar A princípio Em cidades Acima de 50 mil Habitantes Depois Mais na frente Veio a decisão Do Supremo Tribunal Federal Que independente Do número De habitantes Os guardas Municipais Podem utilizar Arma de fogo E aí você tem As grandes capitais Do Brasil A grande maioria Armada Fazendo um trabalho São Paulo Por exemplo Faz um grande trabalho Ajudando Ajudando as polícias E você tem Recife Uma capital De um índice De violência Muito grande Uma guarda Municipal Os meninos Querem trabalhar Querem ajudar A polícia Mas com Cacetete Na cintura Bota em risco Até um próprio Guarda E aí você tem Eu tento entender O porquê O gestor Seja do Recife Ou qualquer outro Município de Pernambuco Não quer armar Seu guarda Municipal Feitosa falou Aqui dos vigilantes Com todo respeito Aqui A classe dos vigilantes Mas você tem Um vigilante Que não é um concursado Que faz um curso De vigilante Ali de 30 dias De 60 dias Numa UPA Numa escola Armada E a guarda Municipal Era paradoxal É paradoxal O cara tá Num compás Desse aí De noite Ele tá armado Uma guarda Municipal E aí Tá trazendo Pra parte administrativa Vamos pra parte administrativa Você é o gestor Hoje Do Recife Vocês são os prefeitos Tá? Tu tá gastando Quanto pra colocar Segurança armada? Exatamente Exatamente E aí Aí eu não posso pensar Em outra coisa Se não Peraí que eu vou pegar Uma empresa Entender A parte financeira E aí o deputado Ele falou De São Paulo Mas a gente tem Um exemplo Bem mais próximo Daqui No litoral sul Que é Ipoju Que é a guarda Municipal De Ipoju É um exemplo A guarda Metrolina também A gente não tá aqui Falando de política A gente tá aqui Na nossa pauta A guarda municipal De Petrolina Também armada Agora a de Santa Cruz De Capibaribe Também que faz Um grande trabalho Você tem por exemplo Cidades Hoje nós temos aqui Cerca de 8 mil Guardas municipais No estado de Pernambuco No estado Então você tem cidades Por exemplo Do interior Principalmente no sertão Que tem uma viatura Com dois policiais Tomando conta Da cidade toda E você tem ali Naquela cidade Oito guardas municipais Se você tivesse Aqueles guardas municipais Ali armado Você teria Um efetivo maior Até pra dar Esse apoio à polícia E o que é que tá acontecendo Agora tem uma baixada Mas O que é que tava acontecendo Há alguns anos Mas que isso É rota do crime Vão assaltar bancos De cidades pequenas Porque Não tem Exato Não tem Não tem Não tem segurança Para discutir aqui Eu promovi um debate aqui Como eu falei Com dois vereadores Alcides Cardoso e Ivan Moraes Sobre armamento da guarda O argumento Do pessoal da esquerda Não tem Não tem fundamento Porque veja Ah não O dever De De polícia ostensiva É do estado Ok Beleza É a polícia militar Ok Existe um déficit Não tem que aumentar A polícia militar Concordo Eu queria ter 50 mil policiais Militares em Pernambuco Ganhando bem Eu não queria Mas veja Isso não Exime o poder municipal E também garantir a segurança Porque veja Se eu não preciso Botar policial militar Para patrulhar Camelódromo Avenida Boa Viagem Pontos Né Sobra Policial militar Que tá ali Pra ir pra outro canto Pra patrulhar Outra área E operações mais sérias E tem outra questão Pra fazer impulsão Na comunidade Então veja Não tem nada E só pra gente Aprofundar aí Dar um dado Que o Joel disse Quatro capitais No Brasil só Não tem Guarda Municipal Armada Se eu não estiver enganado É Cuiabá Manaus Rio Branco Então a gente tá falando Lá pro norte Isso E Recife E do Nordeste A única capital Que não tem Guarda Armada É Recife Só Recife Tá certo Eu tenho um projeto A pergunta que fica É só Recife Tá certo Eu tenho um projeto Não tá Que você vê os números Eu tenho um projeto Que tá tramitando Inclusive Na comissão de justiça Deve entrar agora Na comissão de justiça Sim Entrou Ontem Moraes Tirou de pauta Pra que a gente Fizesse uma pequena mudança Nós fizemos essa mudança E agora Vai ser Discutido Na comissão de justiça Que prevê que O armamento Das polícias Quando foram trocados Eles possam ser Encaminhados Para as prefeituras Porque muito prefeito Diz Não tem um dinheiro Pra comprar arma Não sei o que Ou seja Porque você sabe Que o armamento Da polícia militar Quando é trocada Essas armas São encaminhadas Pra o exército Pra incinerar Então essas armas Sabia não Essas armas se perdem Então O nosso projeto Ele autoriza O governo do estado Encaminhar Essas armas Quando foram trocadas Pra guarda Encaminhar Para as prefeituras Muito bom Pra armar As guardas municipais Muito bom Ou seja Você não vai incinerar Não vai perder Aquelas armas Inclusive eu tive agora Com o pessoal Da polícia militar Que trabalha nessa área E há um grande número De armamento Que está previsto Pra ser incinerado Porque houve compra agora Do governo do estado De novas armas de fogo Inclusive 9mm Pra polícia militar Inclusive isso Desculpa Eu só interromper Inclusive isso Inibe Uma possibilidade Do desvio Dessas armas Antes da incineração Isso Que vai parar no crime A grande maioria Dos nossos prefeitos Tem essa linha Mais de esquerda Aí é que eu digo Tu me mistura A ideologia E aí quando entra Essa questão ideológica Aí barra Da questão ideológica Aí diz assim Não Eu sou a favor da vida Meu amigo Eu sou a favor da vida Sempre Agora eu sou a favor da vida De quem é do bem Se o cara vai tirar a vida Do outro Quem tem que ter direito De ficar com a vida Aquele que vai tirar a tua vida Que é o mal Ou você que tem o direito Que é do bem Ou seja Lógico Pra tirar a vida Você vai ter que tirar a vida Daquele que quer tirar a vida Do outro Entre o bandido e a polícia O bandido que vai A vovó Ou seja Então Não é que eu estou pregando Que tenha mais armas Que tenha mais crimes Ao contrário Essa arma Num bom profissional Preparado Qualificado Que a gente também está dizendo Que vai entregar a arma Na mão do guarda municipal Sem ele passar por um processo De preparo De profissionalização Sem autorização Da polícia federal Tudo isso vai ser Passado com o curso Que é ministrado Inclusive Parte dele O treinamento precisa melhorar também O treinamento específico Tem que melhorar Então Esse agente ali Público Ele armado Ao contrário Do que prega a esquerda Ele vai garantir a vida De quem é da esquerda De quem é da direita De quem é da sociedade Agora Essa política Que existe de esquerda Dizer Ah mas arma Isso aí não existe Em lugar nenhum Do mundo Exatamente Agora Só para a gente Quando você quer Tratar o tema da saúde Joel Eduardo Álvaro Álvaro Grilo Álvaro Grilo Álvaro Grilo As armas Na prefeitura Do Recife Já existem Já foram compradas Estão lá Enferrujando Estocadas Pistolas Revolver E espingarda Calibre 12 Existem Capaz de não servir mais Quanto tempo estão lá Quando não tem ideia Rapaz deve ter mais de 5 anos Já é capaz de não servir mais Daqui a pouco vai ficar obsoleto Obsoleto Então veja que absurdo É jogar o dinheiro Só uma decisão pública Eu termino aqui assim Termino Quer dizer A minha participação Será que Só o Recife Está certo Claro que não Os números estão aí É só você pegar Só o João Campos Está certo A gente tem que encerrar Por causa do tempo Porque eu tenho entrega De patrocínio E tudo mais Deixa eu deixar um convite Já aqui aberto Vamos Vocês querem voltar aqui Para falar sobre saúde também Claro Bora Saúde E o grande tema Hoje foi Essa questão Dos UTIs Neonatal Para criança E volta Joel Ao que a gente tem batido Na Assembleia A fala hoje Do presidente do sindicato Ou dos médicos Ou de alguma entidade Representativa Porque ele disse assim Tudo isso Poderia ter sido evitado Se nós fôssemos ouvidos Faltou mais uma vez Diálogo Por parte do governo Do estado Porque ele disse Que lá atrás Houve uma previsão Houve um sinal De que a doença Cargos inspiratórios Está atacando agora É sazonal Todo ano tem na mesma época E não tem o estado Ele tentou falar E o estado Não abriu Uma mesa Para conversar Para que pudesse Planejar para isso DNA Raquel Lira Pronto Pronto É isso aí Aí dezenas de crianças Já morreram E a fila Hoje pela manhã Era de 87 crianças Precisando De unidade De terapia intensiva Então Vou deixar para vocês O questionamento Para vocês levarem Para a Assembleia Semana passada Eram 154 Crianças e bebês Na fila Passou essa semana Do nada Para 90 Só tem 3 coisas Que podem ter acontecido Ou as crianças Melhoraram milagrosamente Ou se internaram Ou morreram E a Secretaria de Saúde Não deu resposta ainda Sobre o que aconteceu Esses dados tem que ser Isso tem que ser Estou dando a dica Para vocês já puxarem lá Eu queria só puxar aqui Antes de encerrar Fica à vontade Porque eu acredito Que na próxima semana A gente deve estar fazendo Uma audiência pública Na Assembleia Legislativa Na Comissão de Segurança Hoje Inclusive pela manhã Mais cedo Passei lá No local Onde está tendo Os testes físicos Do pessoal Que está fazendo Da Polícia Militar Do Bombeiro Eu vi essa sua denúncia Eu vi Lógico A pessoa disse É mimimi De quem não passou No teste Mas as denúncias Que há É que nos primeiros dias Dos testes Houve Por parte da banca Muitos erros Muitos erros E muita gente Foi reprovado Porque não Por exemplo O pessoal estava fazendo O teste da piscina Durante o dia E aí como está tendo Muita gente fazendo teste De repente ficou noite E teve gente Que fez o teste A noite E foi reprovado Mas não tinha iluminação A piscina Era muita gente Um batendo na outra Teve gente que saiu Até arranhado Tu pode vir aqui Quando? Semana que vem? Na próxima semana Eu vou ver Na minha agenda Mas aí combino com você E a gente deve estar fazendo Uma audiência pública Porque de fato Nos primeiros dias Houve um índice muito grande De reprovação E há uma reclamação Muito grande E aí vai chover Processo No poder judiciário E a gente quer realmente Fazer esse trabalho De ouvidoria Trazer o pessoal da banca Trazer Lembra que eu falei Que estava tendo alguma coisa Ali na marinha Lembra que eu falei contigo Vamos ver o que é Então era isso É lá E de fato Há muitas denúncias Nas redes sociais Eu fiz um vídeo Postei no meu Instagram E aí choveu De denúncias lá A gente sabe Que tem que ter esse cuidado Que a gente sabe Pessoal que não foi aprovado Mas de fato Se houve Esses erros Tem uma menina Isso que é assédio Também É Teve muito assédio Moral também Tem uma menina Que Assédio sexual Assédio moral Moral Exato Que eles aqui Estavam nos piores estados Do Brasil Que o cara era do sul E que lá Que tem polícia Não sei o que Teve alguns casos Também da Barra Porque estava chovendo Aí o pessoal Autorizou algumas pessoas A enxugar a Barra Pra poder fazer Barra E outros Não conseguiram enxugar Não podiam enxugar Perdeu a aderência E aí perdeu a aderência E não conseguiu fazer a Barra Ou seja Então tudo isso Vem acontecendo Vem acontecendo E nós estaremos fazendo Uma grande audiência pública Para tratar desse tema Pra deixar claro De fato E a questão Dos testes físicos Do concurso Da Polícia Militar Vamos alinhar Veio tua agenda Coronel Veio tua agenda também Pauloca Vamos combinar Pra volta Eu sou um cara Dominado pelas mulheres Quem cuida da minha agenda É Paula e Maria Quem de nós não é Quem de nós não é Quem controla Graças a Deus Amém Diga Se as pessoas quiserem Abrir alguma pergunta Pra eles Tem o Instagram Qual é o Instagram Meu Instagram É Arroba Coronel Alberto Feitosa Arroba Coronel Coronel Mesmo é céu Coronel Arroba Coronel Alberto Feitosa Pra mandar perguntas Pra eles Sobre o tema Inclusive Sugeri alguma coisa Que já estão dando sugestão Pra trazer vocês de volta Porque o debate Maravilha E o teu Joel Qual é Arroba Deputado Joel Da Arpa Deputado Não é dep Não É deputado Inclusive Eu tinha um Instagram Que era só Joel Da Arpa E aí Minha equipe Eu tive que mudar E aí Perdeu senha E a gente não conseguiu ainda Tirar esse Instagram Por isso que tem que ser Esse novo Arroba Deputado Joel Da Arpa Como é nome próprio A Arpa Inclusive H A Arpa Com H Fechou Muito obrigado Pela vinda de vocês Eu que agradeço Espero que tenham conseguido Estacionar Muito bom Tudo certinho Parabéns Eu quero vocês de volta Isso aqui vai ser um momento Pra gente discutir essas coisas Sabe gente Eu quero promover um ambiente Que vocês não teriam em televisão Não Eu sei os motivos Pelo quais eu sei Não teriam em televisão E eu acho que a gente tem que ter um debate Como esse sempre Tem que trazer os problemas pra cá Quando tiverem alguma coisa também Falem com a gente Eduardo Eu preciso falar uma coisa aí Porta tá aberta Aqui na casa de vocês Vamos sim Tá bom Prazer Eduardo Prazer foi meu Valeu Deixa eu só dar uma notícia Na próxima segunda-feira O Eduardo Bolsonaro Tá vindo a Recife Eu quero trazer ele pra cá Me ajuda aí Deixa eu ver Porque o horário dele Ele chega de 11 Tem um almoço em Gravatá E depois às 19 horas Ele vem para um evento aqui em Recife Posso conseguir Antes do evento Tu dá uma palavrinha com ele Lá no local Lá no local Tu acha que depois do evento Ele pode vir aqui? Vai acabar metade 9 horas da noite E no outro dia No outro dia Ele sai 5 horas da manhã É Eu queria receber É interessante Tem como você pegar Assim, fazer alguma coisa A gente tá falando com o Vitor Bolota, né? André Bolota André Bolota Olha ele Olha ele aí Chega ele aí Pô, minha Não tava aí no início, né? E como é que eu te vi, bicho? Olha, eu quero trazer Gilson Como pré-candidato Não, Gilson vem Com certeza Me ajuda a trazer Bolsonaro e Eduardo também Quando tiverem por aqui Posso falar Eu sei que é difícil Porque a agenda é muito A agenda é complicada É Chega de 11h25 E vai ter coleção Agora na manhã É complicado É de 11h25 Da segunda E viaja na terça Às 5h Me coloca nesse trajeto Sabe por quê? Deixa eu te dizer Bicho, eu sou o único Que defende essas palcas aqui É, eu sei Eu sou o único Que defende essas coisas aqui Eu fui execrado do meio Todas as consequências Que todo mundo sofre Quando você tem posicionamento Entendeu? E a gente defende As coisas que são certas A gente não defende Coisas assim Ah não, eu defendo o político Não tem essa coisa Mas assim É importante a gente Ter esses apoios Para poder fortalecer Porque em Pernambuco É o primeiro espaço Para isso Está sendo criado agora Com esse programa Com esse estúdio Nós precisamos de apoio Me ajuda e bota Pelo amor de Jesus Me ajuda Me ajuda Ó, vamos encerrar o programa Muito obrigado aqui Para quem está no chat Rapaz, vocês são maravilhosos E todo mundo elogiando Então aqui Obrigado Abraço a todos Obrigadão Gente, até amanhã Grilo Obrigadão Até amanhã Se Deus quiser Pegue na minha embalança Sosmigtou Não, não, não.